E a artista plástico de Porto Velho comemora 50 anos de carreira com exposição de obras de arte e a repórter Nara Braga nos conta um pouquinho dessa história, então olha só. O artista plástico João Zogbe começou muito cedo a demonstrar vocação para a pintura. Foi aos 10 anos de idade, junto com os trabalhos de artesanatos da mãe. Realmente era um auxiliar técnico dela, ela produzia arranjos de geladeira, de mesa, era um trabalho artesanal e eu esculpia as flores, as frutas, os arranjos em si, todos em uma técnica de esculpir em esponja. E daí me despertou, isso aí eu acho que foi o grande despertar para o mundo artístico. De lá para cá, João nunca mais parou. São 10 anos de carreira, mostrando várias faces da veia artística. E agora eu vou fazendo uma pesquisa muito interessante que é a escultura em papel, para tirar o papel da natureza, tirar a garrafa pet da natureza. Eu tenho algumas experiências que estão dando bom resultado, algumas obras também que estão realmente dando um grande resultado, obras belíssimas que estão surgindo através desse material reciclado. São mais de 80 obras, entre quadros, esculturas, desenhos e chage. A exposição fica até o dia 28 aqui na Casa de Cultura Ivan Marrocos. A técnica usada por Zogbe é voltada para o regionalismo. Eu gosto muito desse tema regional, mas não deixa de fazer uma viagem em relação à arte sacra, que eu gosto muito, que é a minha formação católica. Eu gosto muito também dos cavalos e os palhaços. Para mim, essa alegria, as pessoas que têm até medo de palhaço, eu nunca tive medo de palhaço quando era garoto, eu acho que eu queria ser um. Então eu trago tudo isso para dentro das telas. Durante a exposição, Zogbe estará confeccionando as telas ao vivo. E os visitantes terão o privilégio de apreciar belas obras feitas na hora. A Casa de Cultura abre de segunda a sexta-feira, das 9 às 5 horas da tarde. E os sábados, das 8 ao meio-dia.